No camarim, o grupo de dança da amizade se prepara para a apresentação na tarde de talentos no Sesc. O grupo demonstrou entrosamento e fez bonito. Fico muito nervosa, né? Mas depois quando a gente tá lá já acaba o nervosismo, né? O evento tem o objetivo de despertar a veia artística que existe em cada um. Seu Evandro com a viola no peito emocionou a plateia. A música é assim, quanto mais prepara, ainda erra, né? Então é bom a gente sempre fazer a programação direitinha, se preparar. E como eu sempre canto aqui no Sesc e tudo mais, né? Já também cantei na TV Pós uma vez. Então eu procuro fazer o mais certo que eu posso de mim. Se eu chegar a 100%, pelo menos 90% eu tô chegando lá. Ao todo foram 11 apresentações. Este aposentado declamou um poema e cantou uma música. Aqui ninguém mais te viu. Como você se inundiu? Nunca pude compreender. Não tô falando sozinho. Falo com o teu retratinho nesse humilde rechinho dessa série de Tietê. A gente procura se apresentar assim na medida do possível, porque a gente não fica velho por viver um determinado número de anos, mas sim por haver se deserdado do ideal, ok? E por isso nós estamos aqui participando dessas atividades, né? Para alegrar os idosos, as pessoas lindas e maravilhosas como eu. Dentro da programação, o grupo musical Jovem do Sesc também se apresentou. O evento que acontece aqui no Sesc é para marcar a Semana do Idoso e também para comemorar o Estatuto do Idoso que foi instituído no Brasil em 2003. A gente faz essa semana antecedendo o 1º de outubro, que são atividades voltadas exclusivamente para os idosos. Então a gente está com a programação a partir de segunda-feira, que começou com o cinema, cinema e um debate sobre o filme, né? Acho que é importante a gente saber que os idosos estão sempre em aprendizado. A gente nunca deixa de aprender, é a verdade de estarmos... Cada um tem seu tempo de aprendizado, mas a gente sempre está aprendendo. Eu pensava em assassinato, mas conseguia esquecer. A gente, longe das falhas do mundo, perdoe-me, te procede-me. Aplausos